Vai botar 20 mil pessoas se eu botar o RP aí, filho. Alguém comprou uma mensagem! Vamos jogar RP juntos, QSL. Alguém escorregou o Prime. Pô, vamos ver que é real, pô. Dá esse papo aí. Deixa eu ligar o Giroflex. Fazer aquele... O com o dedinho assim, ó. Uau, 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 uau! Só o... Uau, uau, uau! Tá ligado? No botãozinho lá da viatura. Alguém escorregou o Prime. Se é que você me entende. Vamos aqui, pô. Deixa eu ver o negocinho aqui. Descorrega o Prime aí, chat! Que eu sou polícia nessa p***, cara! Pô, vai dar merda. Daqui a pouco vai aparecer os outros contatinhos aí. Vai dar melhor. Não fala não. Não me cagueta não, p***. Alguém comprou uma mensagem! Mandou a graba. Vai, liga o farol. Vou ligar. Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Amém.